De agosto de 2012 a abril de 2013, houve um aumento de mais de 14 milhões de acessos à internet pelo celular na rede de terceira geração, o 3G. Os números foram divulgados hoje pela Anatel, que também registrou queda de mais de 8 milhões no número de acessos pela rede de segunda geração, o 2G. O usuário hoje está migrando para as redes de 3G para experimentar a internet móvel. Isso é muito importante que ele tenha a qualidade do serviço sendo prestado com estabilidade na rede, que não haja queda de conexões de dados e que ele consiga navegar com tranquilidade nos aparelhos móveis. As empresas têm que buscar mais investimentos, temos que ter mais sites, mais redes e conseguir fazer maiores investimentos para alcançar esse nível. Nós acreditamos que as empresas têm que estar comprometidas com isso porque é importante para elas que o usuário seja bem atendido.